Já vou chamar o Águia agora, porque temos lamentavelmente um atropelamento em Santa Rita, o Águia. Boa tarde, Águia, é com você. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a você que está em casa, acompanhando aí a nossa programação. Agora há pouco, aqui na lateral da BR-230, no sentido Bahia-Santa Rita, um homem, ele acabou descendo de um veículo e foi acolhido aqui por esse veículo aqui, ó. Que encontra-se parado aqui, que vocês agora vão ver nas imagens. Vejam que ele acabou batendo com a cabeça aqui no parabresa desse veículo Gol. Logo em seguida, ele ficou ao solo e uma ambulância do SAMU, aqui do município de Santa Rita, veio aqui ao local para fazer os primeiros socorros à vítima, que já está recebendo aqui dentro dessa ambulância, Berg. Mostra aqui, por gentileza. A vítima pode se aproximar mais, Berg. Berg. Berg Sousa, pode se aproximar mais, mostrar aos telespectadores. Aqui dá para você frisar, ó, devagarinho, que o cidadão, ele está sendo medicado no interior da ambulância para que ele possa ser levado para o hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Uma viatura da PM parou aqui ao local para fazer aí o trânsito, né? Porque por aqui esse horário passa muitos veículos e os militares iam passando por aqui, pararam para prestar essa solidariedade. Já existe uma pessoa que está aqui, uma mulher, uma dona de casa. Tem um cidadão também que está por aqui. Talvez ele possa trazer alguma informação para você que está em casa. O senhor é parente dele ou é amigo? Eu sou vizinho. É vizinho? Na hora aí, ele estava no chão, no solo. A gente veio dar uma ajuda a ele aí. Ele estava vindo de onde? Ele estava vindo de trabalho. Ele estava trabalhando em Campina hoje. O nome dele só lembra o primeiro nome? A gente só lembra o papaizinho, mas o nome dele está aqui. Bom, o papaizinho, né? Ele é conhecido carinhosamente pela população. Ele saltou aqui de um caminhão. Quando ia atravessando a via, acabou sendo acolhido por esse veículo Gol Cinza que nós acabamos de mostrar. Ele tem uma escoriação em uma das pernas. O senhor é o motorista do veículo ou não? O senhor ia passando na hora? É, esse rapaz aqui. Ah, o senhor presenciou quando aconteceu? Desseada, aí a carreta parou ali na frente, ele botou o capacete e desceu. Aí quando ele desceu, saltou por trás do caminhão. Aí saltando por trás do caminhão, aí vinha um carro aí e pegou ele. Aí o cabelo disse que ele tinha caído, mas ele caiu não. Foi um atropelamento? Foi. Ele estava com o capacete, mas não estava de mão. Não, não, não. Ele desceu do caminhão, deu trabalho. Aí ele vinha descendo o caminhão, ele trabalha com o capacete na mão. Quando passou por trás do caminhão, aí foi atropelado. Não tinha como o motorista do carro ver, né? Não, não. Tinha como ver, não. Ele saiu da contramão atrás do caminhão. Saiu por trás do caminhão, não tinha como ler. O motorista vinha aqui nessa mão e veio pra ele. Como é o seu nome? Carlos Gonçalves da senhora. Obrigado, Carlos. Carlos presenciou o fato. A vítima encontra-se no interior da ambulância aqui do município de Santa Rita e vai ser encaminhada para o hospital de emergência e trauma. A senhora é filha dele, a esposa? Não quero falar, não. Tá bom. Ela disse que não quer falar, é um direito que assista a ela, mas a gente está aqui só para resistar o fato. Não foi na BR, foi na lateral da BR, como quem vem ali de Tibiri para o município de Bahia e João Pessoa. Ele está com uma tala em uma das pernas, né? Já está enfaixada, como o Bergui Souza acabou de mostrar, mas graças a Deus ele está consciente, está orientado e vai ser encaminhado para o hospital. Bergui Souza, repórter aqui, Arapuã. É complicado, né? É complicado, porque como é que o motorista do carro iria prever uma cena como essa? Quem pegou uma carona, chamado mocego, mocego, capacete, desce, aí não tem culpa, né? Culpar o motorista aí, não há nem como culpar o motorista, né? Olha aí, às vezes uma carona sai caro.